Olá meus amigos, quer curtir o canal Local 87? Bem-vindo ao canal pessoal da Kombi Catarina! Pessoal, terminei aqui de efetuar a soldagem do para-choque, vou filmar os detalhes para vocês acompanharem, e se inscreve no canal pessoal, quem não é inscrito, ativa o sininho para receber as notificações, que legal, detalhe aqui, essa parte aqui pessoal vai soldar por baixo, ela vai encostar aqui para dar o acabamento perfeito, para menos massa possível, olha aqui ó, filmar de longe aqui para vocês verem ó, acompanhando certinho ó, a faixa debaixo da porta, filmar aqui com detalhes aqui ó, em 4K hein pessoal, em 4K, pode usar a extensão aqui? Pode usar o Leandro, em 4K ó, e aqui também ó, 220, aqui também ó pessoal, tá? Para ficar igualzinho do lado de lá, tá? Acompanhando aqui ó, a faixa, indo para a lateral da porta ó, bacana né pessoal? Vou filmar de longe aqui para vocês verem ó, agora o que eu vou fazer? Eu vou fazer o fechamento aqui ó pessoal, dessa parte aqui ó, da frente aqui ó, da frente nova aqui da Kombi que foi alargada, se vocês acompanharam o vídeo anterior, tem a filmagem do alargamento da frente da Kombi, eu fiz um corte aqui, tá vendo? Eu vou ter que puxar e deixar a frente aqui ó, eu vou colocar uma barrinha 18 aqui né pessoal, com a espessura aqui bem grossinha, e finalizar o fechamento aqui, aí depois eu volto com o vídeo aí para vocês acompanharem, tá? Passo a passo da Kombosa aí Catarina, acompanha o canal aí pessoal, voltando o vídeo aí pessoal da Kombosa Catarina, comecei a fazer o fechamento aí, tá? Tá? Que nem eu comentei com vocês no vídeo anteriores ó, tá? Coloquei uma chapa rente ó, só pontilhei, só pontilhei só, tá vendo ó? Pontilhei, cortei aqui no meio ó, comentei nos vídeos anteriores com vocês ó, que eu ia cortar aqui no meio, puxar, tá? E aqui eu fui tirando a medida certinha aqui ó, tá? Começou com seis, seis e meio, depois ficou sete centímetros, aquele ponta a ponta aqui ó, para ficar certinho. E aqui a mesma coisa aqui ó, seis e meio e seis centímetros, para ficar legal né pessoal? Aí ó, o resultado, aí o que eu vou fazer pessoal? Eu vou fazer o fechamento, tá? Vou fazer o fechamento aqui da solda, tá? Vou fazer o cordão aqui de solda, tá? E fazer o lixamento né? Passar as mililhadeiras em tudo aqui, depois a lixinha é mais fina, já dá o acabamento final, tá? Aí depois que eu pretendo fazer pessoal, vou acertar essa frente aqui ó, que na hora que você coloca aqui por exemplo, aqui ó Você coloca uma régua aqui, ela dá uma diferencinha nessa parte aqui, que ela ficou um pouco retinha aqui ó Tá? Mesmo no martelinho, ela ficou um pouco retinha ó, uma diferencinha de uns três, quatro milímetros aqui Então o que eu tô pensando em fazer? Eu tô pensando em cortar aqui também ó, fazer um rasgo aqui, puxar um pouquinho e soldar Que nem eu fiz aqui ó, tá? Depois aqui eu vou preencher com a chapinha aqui, com a chapinha com a mesma espessura né? É uma chapa 22 aqui, vou preencher aqui com a solda e fazer o fechamento geral aqui do para-choque embutido aí da combate Que ficou legal né pessoal? Olha que bacana, tá? Ele vem aqui ó, e da continuação aqui ó, no paralama da combate aí ó, que bacana que ficou ó Dos dois lados, tá? Ele vem aqui dos dois lados ó, aqui também ó, aqui também ó, aqui também ó, da continuação aqui ó Bacana né pessoal? Então esse é o próximo passo pessoal, eu vou começar a traseira, as partes de baixo, eu vou deixar tudo por último, tá? Porque eu vou ter que alugar, alugar tá um lugar pra levar ela né? Que tem o elevador, pra mim efetuar o fechamento por baixo, tá? E fazer aquela criação daquela entrada de ar por baixo, que eu comentei com vocês nos vídeos anteriores Então é isso daí pessoal, a combosa Catarina pegando forma, tá bom? E deixa o comentário tá? Compartilha aí o vídeo E não esquece tá pessoal de usar máscara e o álcool gel, tá bom? Um abraço a todos e fiquem com Deus